E por volta das três horas da tarde desta quinta-feira, teve uma colisão envolvendo um carro e uma moto que causou retenção no trânsito. Deixa eu ver as imagens do drone do nosso Jair de Lemos, que a nossa equipe passava pelo local e mostrou pra você o que está acontecendo, né? Foi ali próximo ao Mundo Car, né? É, ali a saída da via expressa já pegando a BR-101, tanto que os dois sentidos da 101, sentido sul e sentido norte, é fila grande, fila que começava lá na Serraria em São José. Já no sentido oposto, né? No sentido norte, a fila foi até ali a região do Distrito Industrial, que é quase o limite entre as cidades de Palhoça e São José. E sempre quando acontece isso, né? Acidente, o governo motociclista até a chegada da ambulância causa essa retenção no trânsito. E aí a imagem do drone do nosso Jair mostrando o trecho de maior congestionamento que nós temos da BR-101 aqui no estado, né? Que é quando você chega em Palhoça até passar a Iguaçu, dificilmente em algum horário do dia você vai conseguir encontrar trânsito livre, né? Principalmente nesses horários da tarde, no horário do Cidade Alerta, início de noite, início de manhã é congestionamento na certa. E quando nós temos acidente, causa essa retenção ainda maior. A bota, bateu na traseira ali do Renault, né? Bateu na traseira o condutor da motocicleta. Olha...